Oi xuxus, tudo bem? Hoje nós vamos fazer faxina Estava, estava barristou ainda com sinusite Estou no meu terceiro dia de antibiótico Então assim, os micróbios que moram em mim já estão morrendo Isso faz com que a minha fala fique melhor Eu consiga expelir, né, a secreção E eu consiga respirar melhor Que é desesperador querer respirar e não conseguir E aí quando eu acordei, acho que eu olhei Meu quarto tá assim, horrível Horrível, podre Tá muito ruim, muito bagunçado Tá parecendo o lixão de mãe Lucinda Aí eu vou organizar Porque amanhã é segunda-feira A semana tem que começar do melhor jeito possível Porque quer queira, quer não Eu tenho que trabalhar, entendeu? E aí é isso Não vai dar pra esperar ficar boa 100% Porque a loja não pode parar Vou mostrar pra vocês a situação que tá agora Porém, como eu sei que vocês gostam de vídeo de faxina E hoje tá bem completo Então, é isso que nós vamos fazer Se você não me segue nas redes sociais Faça embora, segui, viu? Por favor Que eu tô lá todos os dias Tanto no TikTok quanto no Instagram Que é a mesma rede social Em todos os lugares Que a Gabriela, Valença Sou eu no caso É, vamos embora Que o coco é de roda Não sei o que isso significa Mas eu vou deitado pra pular Que meus avós dizem Minha mãe também Aí eu vou e digo também Vou mostrar pra vocês a situação atual Não vai dar pra lavar roupa já O que me deixa um pouco triste Porque amanhã já botou roupa na máquina Mas é isso Deixa eu mostrar pra vocês Aqui é a porta do meu quarto, certo? Manhã me deu um travesseiro Que tá... Se abriu e tá soltando esses negócios Que eu tenho um ódio Vou jogar ele do 7º andar Mas não vou mais usar Aí aqui atrás da minha porta Olha a situação Um monte de besteira Bagunça Tudo uma bagunça Meu Deus Isso me incomoda num grau Que vocês não estão entendendo Mas como eu tava doente, né? Me aproveitei e disse Ah, dane-se todo Olha isso aqui E o banheiro Tá um caos também Veja Dereck Meu Deus E agora? Agora vamos arrumar É isso O primeiro passo vai ser Recolher tudo que é roupa E ver se tá limpa Se tá suja O que tá suja Bota no seu estivo Tá suja O que não tá A gente Guarda As bolsas também Tira as coisas de dentro das bolsas Já bate E já guarda também Pra tornar o processo Mais rápido O ideal Era botar roupa Já na máquina Mas como a máquina Está ocupada Não vai dar E aí nós temos Uma montanha De roupa Olha isso Esse cesto de roupa Suja Aí o barratão Caindo Eu não sei como funciona Aí na sua casa Mas aqui na minha casa É o seguinte Eu moro com minha mãe Só nós duas Mas mesmo antes Quando eu morava Com minha irmã Funcionava do mesmo jeito A logística Era a mesma Cada uma lava Suas roupas E minha mãe Bota pra lavar As roupas de cama E toalha Que é uso comum De todos Junto Mas aí cada um Tem a obrigação De lavar Estender E guardar As suas próprias roupas Então Como só eu Lavo minhas roupas Só é uma máquina Pra um cesto E roupa suja Meu Eu não lavo Sempre Eu junto Porque eu não sujo Muita roupa Eu só saio de casa Vou pra loja De loja pra casa Acabou Então eu não sujo Muita roupa Aí eu tenho que juntar Duas semanas Três semanas de roupa Pra dar um tantão E eu não desperdiçar água Porque aí eu só boto Só boto tudo na máquina E aí a máquina Lava Entendeu? Por isso que tem Um trilhão de roupa aqui dentro Eu sempre arrumo Pro setor primeiro Então eu vou arrumar Primeiro isso aqui O meu sonho de roupa suja Geralmente fica aqui embaixo Então Eu vou arrumar Por aqui primeiro Eu não faço nem ideia Do que é que tem aqui dentro Roupa de cama Então vai lá pro quarto de manhã Porque quando ela lava A roupa de cama dela Ela lava Essas também Aí eu faço uma coisa também Que é errado Não era pra eu fazer Que é Eu vou Realocando Eu geralmente faço isso Que é Ir realocando As coisas de lugares Ou seja Tem um monte de coisa aqui Que não é daqui Você abriu o saco E não fechou Esqueci Vou fechar Eu saio tirando as coisas daqui Deixando só o que é daqui O que não é Eu boto na cama Aí eu faço isso no quarto inteiro Porque a última coisa Que eu abumo é a cama Tudo fica em cima da cama Depois eu vou E pego cada coisa E boto no seu devido lugar Trabalho duas vezes Trabalho duas vezes Mas assim Funciona melhor O meu cérebro Aí o que é do lixo Já vai pro lixo Entendeu? É isso Pronto Já arrumei Ai Ai Aí aqui né Tá belíssimo Não tá belíssimo? Belíssimo Tcharam Ela faz a arrumação dela Meu amor O meu grande problema Durante a semana Pra manter o organizado Essa semana não Que eu fiquei doente né Mas é que as coisas Acontecem muito rápido Aí eu chego em casa E saio de casa Muito rápido É muito rápido Aí eu acabo jogando As coisas no primeiro lugar Que eu vejo E era pra quando eu voltasse Antes de dormir Guardar Mas eu já chego Tão cansada De tantas coisas Que eu faço no dia Que não dá Aí o que eu faço também Eu tenho essa bolsa Que é mais velha Do que a fome Já tá rasgada Aqui ó Uma coisa assim Louca Já rasgou aqui dentro também Mas é porque Cabe tudo aqui dentro Essa é a minha bolsa Do dia a dia Eu vou para todos os lugares Do mundo Que você imaginou com ela Aí eu já deixo aqui Dentro dela Minha carteira Meu carregador portátil Meu fone de ouvido Tudo que eu posso precisar Assim básico E penduro ela aqui Ela fica pendurada ali No trinco da porta Com motivos dele Acordei Tulebonho Peguei a bolsa Já sei que tá tudo dentro Entendeu? E aí quando eu preciso Ir pra algum lugar Que eu não precise levar Essa bolsa Toda Eu simplesmente Pego uma bolsa menor E põe o que eu tenho Que ficou dentro Outra coisa que eu faço Muito é a minha arrumação Aqui também Eu nem sei se vocês Querem saber Eu separo por tópicos Então isso aqui é unha Unha fica alguma coisa Lá no escritório Aí já tá aqui O problema Isso aqui são roupas limpas Que estavam ali em cima Da minha escrivaninha Então a gente vai dobrar Aí o grande problema É nem que tá bagunçado Tipo sujo Não tá sujo as coisas Só tá fora do lugar Aí outra coisa Que eu faço também é Eu tenho uma bolsa Que eu vou pro crochê Da minha bolsa do crochê É essa aqui ó Que eu não sei o que coisa dele Quer ver? Aí essa É a minha bolsa Minha eu nem sabia Que eu tinha 100 reais Passada Adorei Minha bolsa do crushfit Eu sempre levo isso aqui Que é pra botar aqui na cabeça Porque meus cabelos Ficam tudo arrepiado O suor cai no meu olho E arde Essa mãozinha Porque eu não comprei Aquelas mãozinhas no crochê Que é 120 reais Eu digo Tem outras prioridades Preciso comprar minha batedeira Aí eu tinha essa aqui De academia Boto também E é o que eu levo Aí essa bolsa fica onde? Aqui ó Atrás Da porta Porque eu vou pro crushfit Três vezes na semana só E aí no restante da semana Eu faço atividade sozinha Que eu só paguei três vezes Que é muito É um custo muito alto O crushfit E eu já vou varrendo também Diga onde você vai Que eu vou varrendo Diga onde você vai Que eu vou varrendo Vou varrendo Vou varrendo Vou varrendo Isso Adianta nem que arrumasse Deixa a roupa suja aqui Adianta de nada, né? Ah, mas é o lugar que tem Pra ela ficar Eu vou botar no banheiro Pra ficar cheio de micróbio O gênio Aqui pelo menos bate sol Me diga que você é exagerada Sem me dizer Eu sou exagerada Tô com sinuzito, né? Tô tendo que fazer Lavagem nasal Três vezes ao dia Comprei uma seringa massa Caminha delicadeza De chureca Quebrei a seringa Fui na farmácia Comprei logo quatro Uma eu tô usando E tem três aqui Porque a pessoa é delicada E vai o caminhãozinho da barca E aí, meu amor Agora eu tenho pra revender Comprei por uns cinquenta Tô vendendo a cinco reais E aí, meu amor E aí, meu amor Nem parece, menina Aquele lixão da Moribeca que tava A roupa tu releva Finge que não tá ali, ó Finge que só tá assim Porque não tem onde botar Olha ela Arrumadeira Aí agora a gente vai pra onde? Pro escritório O último é o banheiro O escritório não tá um caos, não Só um bagunçado de sapato Aqui as coisas estão fora do lugar Manhã tacou Roupa de cama na minha cadeira E pronto O negócio é Tá tudo fora do lugar Tô cansada já Vai embora Eu dei uma pausa Da arrubação Porque eu já tô com isso aqui Tudo cheio de secreção de novo Aí me dá tanto cabeça Eu não consigo respirar Já fiz a lavagem nasal Mas Tá difícil, viu? Arrumei meu quarto Parece que eu arrumei a mansão Dos púlcios Tão cansada que a pessoa fica É meu terceiro dia de antibiótico Já tô bem melhor Tô conseguindo Vou pra fora, né? A secreção Mas tá difícil, viu? Mas vamos arrumar Tem que trabalhar O cansaço já bateu Então Eu não sei aqui A caneta que presta A caneta que não presta Não faço menor Não faço menor Entenda Aí eu saio tacando Tudo dentro da gaveta Esse play, né? É do ano passado Que o ano começou Já faz alguns dias Mas eu ainda não Fiquei essa troca Entendeu? Do play, né? Do antigo para o prazer novo Com motivos de Fiquei doente Tô, ainda tô Uma cozada Bom, gente Lavei o sapato Mas Tô com muita, muita, muita dor Não sei o que Já perguntei até lá no Instagram Se você não me segue Vai seguir, por favor Entendeu? Meu antibiótico é muito forte Minha gente É muito forte É um grama Um grama Muito rebelde E eu tô tomando Já fazem três dias Não era pra já tá bom Não é que não era pra já tá bom Eu sei que tem um período do remédio Mas não era pra já ter endividu Porque as bactérias tão morrendo Tô com muita dor Tô com muita dor E aí eu vou parar A arrombação Porque Eu acordei elérgica Achando eu Que tava com minhas forças Relavadas Aí eu ia dizer Se tu acordassem Se tu acordasse com energia Gastasse tua energia todo dia Fazendo fácil Agora tô na merda Olha Não, não sei ficar doente Não consigo ficar parada Odeio Odeio me sentir inútil Estou me sentindo inútil Nesse momento Ai, já quero chorar Odeio, minha gente Vocês não tem noção Como eu odeio Ficar parada Mas eu disse que era Dez dias Eu vou morrer Ficar dez dias Parada Isso aqui é meu Eu vou-me embora Que eu vou Tomar um banho E deitar Porque eu tô com enxaqueca E eu tô evitando Tomar qualquer outro remédio Porque o meu remédio É muito forte Então eu não vou ficar Botando um monte de coisa No organismo E o tempo que eu tô aqui A loja tá parada Porque não tem material Pra trabalhar Fui comprar Tá tudo caro Meu Deus Deus proverá Não Não vou me peiar Esse vídeo de fascina Foi Uou, um caos E é isso Veremos o que vai acontecer Nos próximos capítulos Da minha vida Porque tá complicado Mas vai dar certo Vai dar tempo E vai ter festa Amo vocês Beijos Até o próximo vídeo Orem por mim Para que minha salva de volta E logo Porque eu não Ai Não aguento Definitivamente Vou deitar